ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Combate a violência, a polícia realiza a operação na rua Laços do Amor, a mais violenta da capital. Só este ano já são seis homicídios. Enfermeiro acusado de vários estupros aqui na capital é solto por causa de excesso de prazo no julgamento. Mais um peixe-boia é resgatado aqui no Amazonas, desta vez em Itapiranga, é o sexto este ano. Crescimento, o número de consórcios de veículos seminovos aumenta 18% no primeiro semestre. E ainda a imunização, crianças menores de dois anos vão ser vacinadas contra a hepatite A a partir de 1º de agosto. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia militar realizou uma operação na rua Laços do Amor, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ela é considerada a mais violenta aqui da capital. Só este ano, seis homicídios foram registrados e 37 pessoas presas. Grádios por toda parte. Muitos moradores vivem como se estivessem em uma prisão. A rua Laços do Amor é considerada pela polícia a mais violenta da capital, pelo alto índice de homicídios e tráfico de drogas. Por causa disso, placas de venda de imóveis não faltam. Muita gente quer deixar o local. O que a senhora quer sair daqui? Eu saio mesmo. O cara da violência é só para a polícia. Para tentar mudar esse cenário, a polícia militar realizou hoje uma operação na área. Muitas denúncias de tráfico de droga, até uma certa colocação que não cabe, em que traficantes mandam aviso para a polícia, que a polícia não entra. Entra sim. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho preventivo e, se preciso, repressivo também. Nesse momento, a gente está acompanhando os policiais militares. Eles estão fazendo um trabalho de orientação com os moradores. Vamos acompanhar aqui. Eles estão conversando com os moradores, dando a orientação de que, se acontecer alguma coisa, eles podem estar entrando em contato com a polícia, não precisam se identificar. O que a senhora acha dessa ação da polícia de estar orientando os moradores? Olha, eu acho que ela está achando bom. Se ele continuar sempre assim, melhor para nós, mais segurança. A entrada da polícia intimidou um pouco, mas muitos abriram as portas. Acho que é muito bom aqui para a gente, quando nós moramos na primeira etapa aqui, que tem que baixar o índice de violência. Aqui na primeira etapa o bairro está muito prejudicado. Segundo a polícia, o local é dominado há anos por traficantes de duas facções criminosas que disputam o tráfico na área. Só este ano já foram registrados seis homicídios aqui na rua Laços do Amor. Inclusive, a nossa equipe veio fazer a cobertura de um triplo homicídio e acabou presenciando um tiroteio entre traficantes e policiais. Essas imagens mostram o desespero dos moradores no dia do tiroteio. De janeiro até agosto deste ano, 37 pessoas foram presas na rua Laços do Amor. Em todo o Jorge Teixeira, a polícia registra de dois a quatro homicídios por semana. Hoje, o Manaus Trans começou a orientar motoristas de caminhões sobre a restrição de trânsito na avenida Djalma Batista. O trabalho de orientação começou cedo. Em uma hora, mais de 50 caminhões já haviam passado pela barreira montada na avenida Mário Ipiranga Monteiro. A exemplo do que já acontece. Na avenida Constantino Nery, agora, a Djalma Batista também tem horário de restrição para o trânsito de veículos pesados. E em 15 dias, o motorista que infringir a lei deve ser multado. O Manaus Trans está iniciando hoje, nesse período de orientação, educação, conscientização aos condutores de veículos pesados sobre essa restrição que vai haver na Djalma Batista. Serão 15 dias de panfletagem e orientação para caminhões, carretas, nesse sentido, de evitar a Djalma Batista nesses horários entre 6 às 9 da manhã e a partir das 17 até as 20 horas. A Djalma Batista já está sinalizada. As placas mostram os horários de restrição e a capacidade de carga permitida. Mas a maior parte dos motoristas ainda não concorda. No horário que a gente sai para trabalhar, complica. A gente tem que procurar outros caminhos para fugir do trânsito. Se parar o caminhão, para o trânsito, todo mundo para. Porque todo mundo depende do caminhão, entendeu? A gente transporta comida, transporta combustível, transporta tudo. Este aqui entende a explicação do agente e acredita que o trabalho pode melhorar o trânsito na Djalma Batista. Deu para entender bem aí a restrição? Deu, com certeza. E agora qual é a alternativa? É, obedecer as leis, né? Para melhorar a nossa situação aí no trânsito, né? A multa para quem insistir em trafegar fora dos horários permitidos e sem autorização vai de R$ 85 até R$ 127. O oficial de justiça que teria assassinado um homem em junho foi preso hoje e levado à delegacia de homicídios. É para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Olá, Marcela. Foi apresentado ainda pouco aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste, João José Pinheiro de Jesus, de 57 anos. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de Pedro Paulo Oliveira Rocha, de 36 anos, no dia 10 do mês passado, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª região no centro da cidade. Na ocasião, dois homens armados em uma moto teriam abordado Pedro. O da garupa teria desferido os tiros em Pedro. O oficial de justiça foi apresentado, passará a noite aqui na delegacia, amanhã de manhã será ouvido e depois encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha da delegacia de homicídios. Depois do intervalo, o enfermeiro acusado de vários estupros é solto. Ele estava preso no Compage desde janeiro. E ainda, você vai ver que a procura por consórcios de carros seminovos aumentou no primeiro semestre deste ano. Já, já.